Número 3 Na fixação em Canaã, sinais do fim na nação israelita A terra que hoje é chamada de Palestina, é o local da antiga Judéia O nome Judéia foi trocado pelo de Palestina em 135 d.C. Quando as autoridades romanas mudaram o nome da Judéia para Sírio-Filista Donde derivou o termo Palestina Então eu chamo de Canaã Infelizmente tem um mapa da CPAD que ele coloca lá Palestina nos dias de Jesus Nos dias de Jesus, Palestina era a faixa de Gaza Era a área dos filisteus E depois os romanos chamou toda aquela região de Palestina Então nunca existiu Palestina nos dias de Jesus Aquele mapa que eles mostram seria Canaã nos dias de Jesus Você pode chamar de Judéia Mas é melhor chamar de Canaã Porque abrange a Judéia, Samaria e a Galileia E também a Pereia, poderia colocar assim Mas principalmente essas três primeiras Em primeiro lugar, o milagre da agricultura em Israel A promessa dizia, Isaías 51, versículo 3 Porque o Senhor consolará a Sião E fará o seu deserto como Éden E a sua solidão como o jardim do Senhor Então é comprovado que durante o tempo que os judeus saíram daquela região Toda aquela região, ela ficou ainda mais deserta do que era antes Um solo realmente difícil de se trabalhar E principalmente no período dos turcos otomanos Aquela região, ela era uma região infestada de doenças Depois que Israel é colocado de novo na Terra A partir da Segunda Guerra Mundial A Terra vai mudar Eles vão usar técnicas inteligentes Mas, além disso, as doenças vão diminuir consideravelmente Ou seja, Deus vai trazer a bênção sobre a Terra Assim como aconteceu com aqueles povos estranhos Que ocuparam as dez tribos do Norte Na época do cativeiro Assírio Ali no ano 720 a.C. O que aconteceu com eles? Viam leões e consumiam o povo Nesse período que Israel esteve fora da Terra A doença consumia o povo Ezequiel 34, 27 diz E as árvores do campo darão o seu fruto E a Terra dará a sua novidade Estarão seguras na sua terra E saberão que eu sou o Senhor Então, eles estão seguros, entre aspas Essa profecia vai se cumprir completamente Mas a Terra dar o seu fruto, a sua novidade Isso já está acontecendo Nós vimos um reportagem de Israel hoje É um exportador de flores Flor é de um cultivo super delicado Mas eles conseguem fazer um manejo do solo Que eles conseguem cultivar e até exportar flores Ezequiel 36, 30 E multiplicarei o fruto das árvores E a novidade do campo Para que nunca mais recebais o opróbrio da fome Entre as nações E também nesse mesmo capítulo Versículos 34 e 35 E a terra assolada se lavrará Em vez de estar assolada Aos olhos de todos os que passavam E dirão Esta terra assolada Ficou como o jardim do Éder Ou seja Hoje Israel Ainda é um deserto Mas já tem muitas áreas recuperadas O que Deus promete Durante o milênio É que haverão rios correndo com fartura E a grande quantidade de água Recuperará aquele solo Bom, depois dessa promessa Vamos ver algumas notícias históricas Sobre o cumprimento dessa promessa Como está acontecendo Alguns anos atrás Foram encontrados uns papiros Em Nizana Uma das cidades nabateias Esses papiros indicaram a existência Daqueles tempos De uma próspera agricultura No ar e do terreno Mencionavam especificamente Trigo, cevado E um legume denominado Arciclus Além de azeitonas Tâmaras e amêndoas Esta e outras evidências Entregaram os estudiosos Pois a média de precipitação Fluviométrica Ramo da climatologia Que estuda a distribuição de chuvas Na região É de cerca de 100 milímetros Anuais O que em princípio Exclui qualquer tipo De agricultura Então os israelitas Em algum momento Conseguiram cultivar Ou povos que viviam Junto com os israelitas Naquela região Os nabateus Conseguiram cultivar O comentário prossegue Como procediam os agricultores Nabateus Para obter suas colheitas Tal foi o enigma Que a equipe do professor Michael Evenari Um competente botânico israelense Se propôs resolver Há mais de 30 anos Terminaram por descobrir Os fundamentos Relativamente simples Da agricultura no deserto Um método de obtenção de água Chamado Runoff Palavra em inglês Cuja significado é Chuva não absorvida pelo solo E tampouco se evapora Isto é A água que corre pelo solo Formando pequenos riachos No Negev Que é o deserto de Judá Devido principalmente Ao solo de luz Uma mistura de areia Lodo e argila Esse escoamento superficial Representa uma grande parte Da pouca água Que cai na região Ou seja Com o uso dessa água Que vai para o solo Eles vão começar a trabalhar Para recuperar essa água Os nabateus Tratando de incrementar O que naturalmente Já ocorria no deserto Recolhiam o Runoff Das elevações Circunvizinhas Através de uma rede De canais No Afeganistão Os camponeses Da desértica província De Kost Aplicam a agricultura De Runoff Em uma área De 70 mil hectares Intermediários Treinados em Israel Têm auxiliado os nativos A estabelecerem fazendas No deserto africano De Sahel Há também Uma outra mensagem Que vem do passado Os ecossistemas Do deserto São muito delicados E qualquer ação Do homem Pode modificá-los Ou mesmo Destruí-los Irremediavelmente As antigas civilizações Construíram suas cidades E fazendas Em harmonia Com o ambiente Usando processos De irrigação Que imitavam Aquilo que já ocorria Na natureza Porém Vemos que Deus Trouxe seu povo Para um lugar rico Neste fenômeno E ainda Os ajudou A descobrir E desenvolver Para que se cumprisse A sua palavra Hoje em Israel São usados Métodos modernos Como o uso Da radioatividade Para exame Da água Em 1988 Os árabes Em Israel Queimaram 450 mil árvores Qual era o propósito Era diminuir Os recursos De Israel E claro O tratado Com o solo É algo muito delicado Aqui no Brasil Nós temos A situação Da Amazônia Que alguns Especialistas Falam Se essa floresta For derrubada Ela vira Um deserto Porque o seu solo É arenoso Porque a chuva E o sol Não chegam No solo A chuva bate Nas folhas E vai caindo Em goteiras Que vai Tornando o solo Arenoso E os raios de sol Como a cópula Das árvores Estão todas fechadas O sol nunca Chega no solo Então Seria necessário Um manejo Inteligente Para pegar Uma área Da Amazônia Derrubar Aquelas árvores Recuperar Aquele solo E implantar Novas árvores Tá bom Quanto tempo Isso levaria Teria que ter Um estudo Mas aquele solo Tem que ser Recuperado Pois se não Daqui a algum tempo Ele Não será Mais útil 3.2 Resumo Do desenvolvimento Populacional Israelita Em Canaã Então em 1948 Quando foi criado O estado de Israel Eram 650 mil Em 1973 Já eram De 3 milhões 240 mil Resumo dos conflitos Árabes Israelenses Os acrílices Eram